O Cacá estava falando na semana passada que a gente tem realmente um privilégio de poder percorrer os livros da Bíblia capítulo por capítulo e estar aprendendo assim. E eu acho que é algo incrível. Foi exatamente isso que me chamou para Calvary há mais de 15 anos atrás. Eu lembro que eu cheguei aqui na época, o John Wang era o pastor, e ver ele ensinando através, na época, estava em 1 Coríntios, depois fomos para Apocalipse, foi algo extremamente especial mesmo. Então poder passar e poder acompanhar é incrível, e é incrível o que Deus faz através disso. Às vezes as pessoas estão falando, ah, mas e se o Espírito Santo tem algo diferente para trazer? Obviamente a gente vai ouvir e vai trazer isso, mas a gente não precisa ficar trazendo coisas diferentes a cada semana porque é a palavra de Deus basta. Então quando a gente percorre os evangelhos, ali tem tudo o que a gente precisa. Quando a gente percorre as cartas, tem o que a gente precisa. A gente não precisa ficar procurando versículos isolados para achar uma única mensagem, para pegar no pé de alguém ou para corrigir algo. Se a gente percorre toda a Bíblia, a gente vai cobrir tudo o que é necessário para a nossa vida mesmo. E antes de começar mesmo, eu achei bem legal voltar e encerrar com essa canção Cantarei o Teu Amor para Sempre. Só uma pequena correção. Essa música não é do David Killam, ela é do Martin Smith. E a versão que a gente canta não é do David Killam também, porque a versão do David Killam é bem estranha. Eu a conheço. Essa versão é a versão que a Jocum popularizou e que, a partir de Minas, BH, Contagem, se espalhou por todo o Brasil, porque tem bastante igrejas conhecidas, desde Lagoinha e outras, que espalharam essa versão. E a Jocum espalhou essa versão Brasil afora. Me dá uma agonia sempre que eu leio ali David Killam. Não, David canta uma versão dessa música, mas não é essa. Não é legal, inclusive. Ele faz ótimas versões. Se vocês não conhecem, é assim que nós vencemos. É bem melhor do que a versão original da Hillsong, a versão do David. Mas essa daí não é dele, não. Mas então a gente vai começar agora. E a gente está em Filipenses 3, né? A gente percorreu já Filipenses 1, com o Nadalim ensinando. Semana passada o Matt estava expondo o capítulo 2. E tanto o Matt quanto o Lucas, eles comentaram que o tema principal de Filipenses é a alegria. Ela é conhecida como a carta da alegria. Por isso que eu disse que eu achei legal essa canção cantando, porque ela resume até bem o que é esse capítulo 3. Quando chega ali no refrão, na ponte final, que diz... Meu coração exulta, meu coração se alegra, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele também se encherá da sua alegria. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, eu intitulei a mensagem de hoje como o que realmente importa. Essa mesa está andando... Eu acho que vou tentar não me encostar nela, para que ela não vá para frente. Eu tenho um problema de ficar encostando em tudo que está perto de mim. Mas eu acho legal porque ela realmente traz essa mensagem. Filipenses fala sobre isso. Fala sobre a alegria e a alegria que é conhecer a Cristo. E como isso é o que realmente importa. Então, a gente ouve... O Lucas também falou... O Nadalim, né? Eu também sou o Lucas. Falou, quando ele abriu essa carta, sobre... Nossa, o déficit de atenção fugiu o pensamento que estava na minha cabeça. Mas a gente tem falado sobre como o tema principal é a alegria. É uma alegria que vai além das circunstâncias, como o Nadalim começou falando. Então, eu vou dividir basicamente em dois trechos. Que a gente vai estar vendo essa noite. Dos versículos 1 ao 11, eu chamo Isto é Importante. E dos versículos 12 até o final, o 21, é Correndo para o Alvo. Eu acho que essas duas frases resumem bem esse capítulo aqui. Então, só relembrando algumas coisas que o Nadalim disse, porque é importante para a carta de hoje. Ele começou falando sobre como essa carta para a cidade de Fílipo, que era uma cidade que ficava ali na Grécia. Ele falou que Fílipo era uma cidade importante, porque ele ficava no meio da rota do caminho Ignácio, que era um caminho extremamente importante. Ela tinha o título de colônia romana, então era uma cidade, mais uma vez, extremamente importante. Porém, não tinha sinagoga na cidade. O que isso quer dizer? Que quase não tinham judeus. Porque era um número muito pequeno de judeus necessários para que houvesse sinagoga na cidade. E como eles estavam, quando a gente vê em Atos lá, que eles estavam se reunindo ali perto do rio, os judeus, para estar celebrando, é porque não existia sinagoga, então eles eram poucos. Porém, mesmo sendo poucos, eles lidam com um problema bem recorrente no Novo Testamento, que é cristãos judaizantes. Esses poucos judeus que se converteram, eles estavam tentando colocar os costumes judaicos, a lei judaica, a circuncisão, como um requisito para que as pessoas conhecessem a Jesus e como um requisito para a salvação das pessoas. Então, Paulo acaba explanando bem aqui. Então, apesar de eu falar que essa primeira parte vai até o capítulo 11, até o versículo 11, a gente vai ler só os três primeiros versículos para iniciar, para não ficar tanto texto. Então, Filipenses 3, versículos 1 ao 3, diz assim. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e há uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, como eu disse, apesar de haverem poucos judeus, eles estavam tendo um problema com esses judeus que se converteram e eram os chamados judaizantes. Aqueles que tentavam tornar todos os novos cristãos como judeus. E Paulo vai estar rebatendo isso. Mas ele começa essa carta com o tema principal. Ele começa fazendo um convite, dizendo. Finalmente, esse finalmente aqui não quer dizer que ele está terminando nada. É simplesmente, finalmente eu vou dizer isso. Então, ele só está introduzindo o assunto. Ele diz o quê? Alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque alegria é o tema dessa carta. Só para vocês terem uma noção. São só quatro capítulos em Filipenses. Mas o tema de alegria e alegrar aparecem 16 vezes, pelo menos, nessa carta. Dependendo de algumas versões, acaba indo um pouco mais, porque é a maneira que eles acabam traduzindo. E alguns de vocês tiveram a oportunidade de, no ano passado, estar aprendendo um pouco sobre o estudo bíblico indutivo, sobre o método expositivo. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é, se há repetição, marque isso. Por quê? Porque isso é importante. Então, se ele fala tanto sobre se alegrar, é porque, para nós, como cristãos, é importante se alegrar. E como o Nadalim bem trouxe, há duas semanas atrás, é se alegrar não nas circunstâncias, mas é se alegrar no Senhor. Então, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Mas, então, qual é a ideia de se alegrar no Senhor? Por que é diferente de não se alegrar nas circunstâncias? Porque, convenhamos, todo mundo aqui tem problemas, todo mundo aqui tem dificuldades, e todo mundo aqui, se não está passando, vai passar por uma situação difícil em breve. Eu não estou fazendo ameaça, mas a vida é assim. A gente vai ter altos e baixos, vão acontecer imprevistos, vão acontecer, não me entendam mal, mas tragédias, no sentido não de algo extremamente ruim, mas coisas inesperadas que vão nos afetar. E a gente é suscetível, nós somos seres com emoções, nós somos suscetíveis a sermos afetados por tudo isso. Se a nossa alegria depende apenas de quando as coisas estão boas, vão ter épocas da nossa vida que a gente não vai conseguir estar se alegrando. Vão ter épocas que a gente vai entrar não apenas em tristeza, mas em uma depressão profunda. Por quê? Porque eu vou falar, não, depende de como está a situação. E, muitas vezes, situações difíceis duram. Infelizmente, é uma realidade. Eu passei por uma situação bem complicada no último ano, no último ano e meio, depois de uma pancreatite aguda que eu tive, que quase acabou com o meu pâncreas, eu tive uma cirurgia complicada da vesícula que precisou fazer um corte de 30 centímetros na minha barriga. É uma coisa que eu ainda não me acostumei, não é agradável olhar esse corte. Eu fiquei um ano sem poder fazer esforço, seis meses sem poder me agachar, sem poder subir escadas. Eu estava vindo aqui para a igreja, eu não podia, na verdade, não podia nem ter subido aqueles degraus ali, mas eu subia que nem uma velhinha. Eu acho que precisa acender a luz ali. Que nem uma velhinha, porque ia ter que ir bem devagar. Foi um tempo complicado, porque eu tive que voltar ao trabalho, em meio a tudo isso, lidar com todas as complicações. Tipo, eu não posso subir escada, mas eu vou dar aula no quarto andar, e o elevador quebrou. Então, eu tinha que subir até o quarto andar de escada, orando para que não surgisse uma hérnia de tão complicada que foi a minha cirurgia. Mas o que acontece? Em meio a tudo isso, eu ainda conseguia ver a bondade do Senhor. Eu conseguia me alegrar por ver o cuidado de Deus em cada situação. Como que a gente pode se alegrar quando a gente está passando por uma situação difícil? A gente pode se alegrar quando a gente lembra que nós cremos num Jesus, que é chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco em cada situação, e não apenas Ele está conosco, mas Ele nos ajuda em cada situação que a gente está passando. Então, Paulo nos faz esse convite sobre a importância de estar se alegrando, independente da situação. É algo, para nós, como cristãos, que nós precisamos se lembrar. Nós precisamos se alegrar não em circunstâncias, mas no nosso Senhor, se alegrar em Jesus Cristo. E aí, seguindo, Ele vai falar isso daqui não é cansativo para mim estar repetindo sobre isso. Ele está se referindo tanto a essa questão de estar falando novamente sobre se alegrar. Ele fala no capítulo 1, ele fala no capítulo 2, ele vai falar bastante no capítulo 4 sobre se alegrar. Ele fala aqui nesse capítulo 3 também. Ele fala isso não é cansativo. Por quê? Porque isso é importante. Não apenas é importante, mas é importante para a segurança de vocês. E aí, ele inclui mais umas coisas que são importantes no versículo 2, que são os três cuidados que ele vai trazer ali. Que são, inicialmente, ele fala cuidado com os cães. Os cães, ele se refere aos falsos mestres. E aqui, ele não está falando o cão como aquela figura fofinha que você tem em animal de estimação. Eu tenho o meu cachorro de estimação, que é super fofo, super querido. Mas aqui, quando ele fala cães, só dando uma ideia do contexto que ele estava falando, naquela época, em volta de Jerusalém, havia muitos cães, cães mesmos, que eram semi-selvagens. É tipo o que acontece mais ou menos por aqui. Eu vejo bastante em toda a região metropolitana pessoas que abandonam seus cães e eles passam a viver como cães de ruas. Só que esses cães estavam vivendo há tanto tempo que como que eles se viravam para se alimentar. Primeiro, o cão é carnívoro. Ele comia o quê? Carcaça de animal morto. Não apenas carcaça de animal morto, mas corpos humanos também, que muitas vezes morriam, eram abandonados, eram comidos por esses cachorros. Cachorro cava, né? Então, cães eram animais impuros. Por quê? Porque eles comiam carniça. Eles eram carniceiros. Então, ele está chamando cuidado com os carniceiros. Os falsos mestres, ele está se referindo não apenas para se ter cuidado. Isso daqui é um adendo que eu coloco. É uma coisa que me vem à cabeça. Mas se cão tocava algo impuro, isso fazia ele impuro também. Então, a ideia de cuidado com algo impuro é nem se aproxime disso. Então, era algo realmente. Não se envolva com eles. Porque às vezes a gente fala, ah, não, ah, tá, eu sei que essa pessoa aqui está falando um bando de coisa errada, mas eu vou filtrar só as coisas boas que ele fala, eu vou continuar ouvindo ele na internet. Não, nem se envolva. Por quê? Porque você pensa que você está filtrando, mas você está recebendo várias das coisas que ele está dizendo. Aí ele fala também sobre cuidado com aqueles que praticam o mal. A NVI traz como aqueles que praticam o mal, mas em algumas versões antigas, e no grego mesmo, que o Novo Testamento foi escrito, fala dos maus obreiros. Quando se fala cuidado com o mau obreiro, não tem como não vir o oposto na minha cabeça. O oposto do mau obreiro é um bom obreiro que a Bíblia acaba traduzindo como obreiro aprovado. Se vocês lembrarem, em 2 Timóteo 2, 15, fala-se sobre o obreiro aprovado. Eu não vou estar lendo, vocês podem estar lendo depois, mas o que ele diz que o obreiro aprovado é? É aquele que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. Então, os bons obreiros sabem utilizar a palavra de Deus, não tiram ela fora do contexto. Então, eles sabem o que está escrito aqui. E aqui vai um adendo. Assim como Paulo diz que não é cansativo para ele estar repetindo, eu acho que no último ano já deve ser a quarta vez que eu vou falar sobre isso. Para mim também não vai ser cansativo repetir. O que a Bíblia diz para a gente fazer? Examinar as Escrituras. Não importa se sou eu, se é o Cacá, qualquer pessoa, o Nadalim, o Méti, ou qualquer pessoa que está ensinando aqui, vocês não só podem, como devem estar sempre analisando à luz das Escrituras. Eu não estou falando que a gente está trazendo coisas erradas aqui. Tanto é que se eu estivesse falando isso, eu não ia falar para vocês estarem analisando. Mas não é só isso. Cada pessoa que você tem contato que vai te trazer, ah, mas a Bíblia não fala sobre aquele versículo? A Bíblia, Jesus não falou sobre que era assim? Ah, mas lá no Antigo Testamento era assim que as coisas aconteciam. Tá bom. Vamos, como os bereanos, que eram nobres, analisar o que está escrito nas Escrituras. O bom obreiro, o obreiro aprovado, sabe manejar a Palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele só vai procurar no Google um versículo que fala sobre isso. isso quer dizer que ele está lendo, que ele está estudando, que ele está revendo isso daqui, para que quando, como aconteceu com Jesus, quando foi tentado, o inimigo venha tentar lançar e distorcer uma palavra, o diabo estava na tentação de Jesus utilizando versículos do Antigo Testamento. E Jesus, só que fora de contexto, e Jesus respondia de acordo com a Palavra de Deus. Então tem que se cuidar com os maus obreiros. E ele fala também para estar cuidando com a falsa circuncisão. E é interessante, porque em todo o Novo Testamento, quando se fala de circuncisão, é utilizada uma palavra grega, que é a palavra peritome, que é literalmente circuncisão. Mas aqui Paulo não usa essa palavra. Ele usa catatome. O que significa catatome? É se cortar, se mutilar. Então, se você, por exemplo, for na Almeida, você vai ver cuidado com os mutiladores. Paulo usa de sarcasmo para se referir à circuncisão, não porque circuncisão era má, ele era circuncidado, ele é judeu, ele vai falar sobre isso, mas ele vai falar sobre aqueles que consideravam apenas o sinal externo da circuncisão como algo necessário. Então ele chama essas pessoas de mutiladores. Ele é sarcástico. Mais um adendo aqui. Se você acha que sarcasmo é pecado, vai discutir com Paulo quando chegar no céu. Eu tenho certeza que você vai perder essa discussão. Glória a Deus porque Paulo era sarcástico. Eu amo a maneira como Paulo escreve as coisas. Obviamente, tem que saber utilizar sarcasmo. Mas Paulo, ele fala isso e ele vai descrever um pouquinho melhor essa ideia, essa ideia da falsa circuncisão no versículo 3. Porque ele diz, nós somos a verdadeira circuncisão. Eu vou também estar citando uns versículos e não vou estar lendo eles porque são bastante. Mas, desde o Antigo Testamento, Deus deixa claro que a circuncisão era apenas um sinal externo. Que a circuncisão era um sinal externo, mas que a verdadeira circuncisão tinha que vir do coração. E Deus fala sobre isso muito antigamente. Ele começa já falando isso desde Levítico. Se a gente for, ou melhor, eu não vou estar lendo, mas em Levítico 26, dos versículos 41 ao 42, ele fala, eu vou estar lendo aqui na versão ao meio da revista atualizada, porque a NVI, ela acaba mudando para coração obstinado sempre que fala de coração incircunciso. Então, ela acaba mudando a palavra para trazer algo que a gente entende um pouco melhor. Mas se você vai nos textos originais ou nas versões mais antigas, você vai ver que está sempre falando sobre circuncisão ou incircuncisão. Então, ele diz assim ao meio da revista atualizada Levíticos 26, 41 a 42. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu lembrarei da minha aliança para Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão, eu me lembrarei e da terra eu me lembrarei. Então, ele fala que ele relaciona esse coração incircunciso que realmente tinha a ver com um coração teimoso ou obstinado mas Deus fala sobre a importância. Em Isaías 52, 1 ele relaciona incircuncisão com impureza. Ou seja, se incircuncisão está relacionada com impureza, circuncisão estaria relacionada com a pureza que Deus quer. E ele fala mais uma vez essa ideia da circuncisão do coração. Em Deuteronômio 10, 16 Deus está falando para o povo judeu que já era circuncidado circuncidem os seus corações. A NVI vai trazer isso como mantenham-se fiéis à aliança. A ideia de circuncidem os seus corações aqui é uma ideia realmente de não tenha um coração obstinado. Seja fiel obedeça a Deus. Então, por isso que ela traz essa ideia mas o que ele está dizendo é circuncidem os seus corações e ele diz para fazer isso de todo coração, de toda a alma para que você viva. E se a gente vai, agora sim eu vou estar lendo para o Novo Testamento em Romanos 2, 28 ao 29, Paulo também Paulo escreveu para os romanos para a Igreja de Roma e diz assim não é judeu quem o é apenas exteriormente e nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens mas de Deus. ou seja a Bíblia está sempre relacionando a circuncisão ao coração a você ser fiel a Deus a algo que vem do Espírito se a gente lembrar de Estevão antes de ser apedrejado ele também fala vocês são um povo de coração e circunciso vocês resistem sempre ao Espírito Santo então a ideia de um coração circuncidado é um coração que não resiste ao Espírito Santo é um coração que ele é moldado pelo próprio Espírito Santo essa ideia de um coração que ama a Deus de todo o coração de toda a alma de todo o entendimento e como Paulo fala aqui no finalzinho do verso 3 é um coração que adora pelo Espírito de Deus que se gloria em Cristo e que não tem nenhuma confiança na carne então ele vai agora está desenvolvendo toda uma ideia para falar que o cristão de verdade ele não precisa depender de obras físicas de ações de ações externas para que ele possa ser justificado ele vai falar como a verdadeira justificação acontece e aí para falar sobre isso dos versos 4 ao 6 Paulo vai expor um pouco vocês acham então que é por obras que alguém pode ser justificado vai ser por obras que alguém se torna justo e merecedor do céu é por obras que alguém pode chegar a Cristo então vou falar uma coisinha para vocês o que ele diz versos 4 ao 6 embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais circuncidado no oitavo dia pertencente ao povo de Israel a tribo de Benjamim verdadeiro hebreu quanto a lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto a justiça que há na lei irrepreensível então Paulo fala assim beleza ele não está se gabando aqui como eu disse Paulo ele usa bastante de sarcasmo ele usa ironia e Paulo constrói argumentos isso é uma outra coisa que eu amo de Paulo ele constrói linha de argumentos tanto é que algumas pessoas acabam sempre citando Paulo fora de contexto um exemplo clássico pessoas citam Romanos 7 ah mas lá Paulo diz em Romanos 7 que o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu quero fazer eu faço Paulo não estava falando isso Paulo estava falando que o homem carnal ele fala se eu for carnal o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu quero fazer que eu não quero fazer eu faço mas aí três versículos ou quatro depois ele diz mas já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus aqueles que são pelo Espírito libertos da lei e do pecado então ele fala quem é do Espírito está livre do pecado está livre da lei não está seguindo essa regra eu não consigo fazer o bem que eu quero então Paulo vai construir uma linha de argumento muitas vezes se pondo num lado oposto ao que ele realmente é ou o que ele quer falar para mostrar a realidade e é isso que ele faz aqui ele fala beleza se vocês prezam tanto o padrão de estar seguindo a lei eu sou um exemplo nisso por quê? porque eu fui circuncidado no oitavo dia que é o dia certo eu sou um judeu que conheço a minha linha eu traço eu conheço eu vim lá de Benjamin diferente de muitos que nem sabem de onde vieram eu sou hebreu dos hebreus meus pais eram ambos os pais de Paulo eram judeus e ele era um exemplo para todo mundo e além disso ele era fariseu que era muito bem visto pelos judeus porque ele era estudado em relação a todas as leis judaicas tanto que como os fariseus não gostavam de Jesus Cristo e da igreja eles se tornam um perseguidor da igreja e ele fala então beleza eu sou esse grande exemplo se vocês acham que isso pode ser feito e aí ele vai concluir a ideia nos versos 7 ao 11 dizendo mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza de conhecimento de Cristo Jesus meu senhor por quem eu perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo na minha própria justiça que procede da lei não tendo na minha própria justiça que procede da lei que procede de Deus desculpe deixa eu voltar no 9 aqui que eu me perdi e ser encontrado nele não tendo na minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé quero conhecer Cristo o poder da sua ressurreição a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos então na vista dos judeus Paulo era esse grande exemplo ele seria aquela pessoa que os judeus diriam Paulo merece se alguém cumpriu toda a lei certinha e merece ir para o céu é Paulo porque ele é o exemplo ele é o cara e Paulo poderia dizer disso dele se ele quisesse mas o que ele está dizendo ele começa já dizendo mas para mim o que era lucro eu passei a considerar como perda o que era lucro para Paulo todo esse passado todos os benefícios que vinham disso se ele se mantivesse como um fariseu ele teria vários benefícios ele não estaria sendo perseguido ele não estaria sendo açoitado ele não estaria sendo jogado na prisão cobra mordendo ele não estaria acontecendo nada disso ele estaria desfrutando de fama de status as pessoas iam olhar para ele e iam falar nossa esse cara é o cara iam estar louvando elogiando ele mesmo ele estar recebendo essa admiração das pessoas mas para ele tudo isso todos os benefícios que podiam vir desse status dessa condição ele considera como perda ele considera como perda quando ele compara isso a grandeza de estar conhecendo a Cristo ele compara isso a um referencial imagina que você por exemplo vai visitar aquele eu vou colocar um exemplo que eu conheço aqui podia falar por exemplo ou melhor dar um exemplo que eu não conheço mas que todo mundo vai se familiarizar você tem uma réplica em miniatura do Cristo Redentor e aquela réplica é perfeita você olha todos os detalhes ali e aí você está admirando aquilo e de repente você se depara com o verdadeiro Cristo Redentor aquela estátua de 36 metros de altura e aí você olha essa estatuazinha aqui você olha aquele negócio gigante e ponente de braços abertos é algo totalmente diferente um exemplo que eu conheço você está olhando ali uma foto das cataratas e de repente você chega ali antes de você chegar você já ouve aquele barulho de águas eu sempre que vou lá eu vou eu vou direto para a Foz porque eu tenho alguns dos meus melhores amigos lá então vou visitá-los e sempre vou nas cataratas que tipo não gosto muito da cidade eu não tenho muita coisa para fazer lá para mim que eu gosto então eu vou nas cataratas e aí o que acontece eu sempre paro e vejo que logo no começo do caminho para a gente ir para as quedas está o salmo lá que diz a voz do Senhor é como a voz de muitas águas a voz do Senhor troveja sobre os cedros dos Líbano e realmente quando você ouve aquele barulho aquela grandeza que tipo parece que todos o som à tua volta somem você se foca na grandeza do que é aquilo então Paulo fala quando eu comparo tudo isso aquilo que Cristo é quem Cristo é tudo isso daqui para mim é perda tudo o que eu fiz para tentar alcançar um padrão de perfeição não basta para que eu consiga chegar ao padrão imposto por Deus por mais que eu tente por mais que eu me esforce eu não vou chegar no padrão de perfeição que Deus pede de mim o padrão de perfeição que seria requisitado para que eu pudesse conseguir uma salvação através de obras através das minhas próprias ações então Paulo está falando sobre isso e é interessante que o que acontece com Paulo Paulo era ele já falou que ele era um perseguidor da igreja mas ele se tornou de perseguidor ao apóstolo que levou a palavra de Deus a mais lugares de todos quando Paulo encontrou com Jesus aquele perseguidor literalmente caiu do cavalo eu estava pensando isso essa manhã ele ficou cego e Deus restaura a visão nele mas quando Deus restaura a visão parece que houve uma mudança de perspectiva Cristo mudou a perspectiva como Paulo enxergava as coisas aquilo que ele valorizava antes agora é perda e é isso que Cristo faz com cada um de nós Cristo muda a maneira como a gente vê as coisas por mais que a gente tenha coisas que sejam difíceis de estar muitas vezes renunciando de estar abandonando ou coisas que a gente falar Deus mas eu valorizo tanto isso daqui isso daqui é tão importante pra mim quando a gente coloca tudo isso diante de Cristo diante da grandeza de quem ele é ele muda a maneira como a gente vê é o que eu chamo de perspectiva do alto porque eu chamo de perspectiva do alto porque eu amo altura porque eu acho que do alto tudo fica lindo você está olhando lá do alto você não enxerga sujeira você não enxerga pichação você não enxerga vandalismo você sobe no alto de uma montanha e vê uma praia uma praia do Rio de Janeiro ela é linda quando você desce cheiro ruim cheiro de urina pichação você começa muda a maneira como você está olhando daquilo que você estava olhando em cima porque quando a gente tem a perspectiva Cristo nos faz olhar as coisas de uma outra maneira nos faz olhar da perspectiva de Deus valorizando aquilo que ele valoriza eu gosto de uma canção bem antiga ela é de 2006 que ela é composta pela Brooke Liger Tud antiga Brooke Fraser que é a canção Osana que inclusive a gente canta uma versão aqui mas na versão original tem uma frase que ela diz break my heart for what break yours quebranta o meu coração para aquilo que quebranta o seu coração ou em outras palavras é que o meu coração se comova com aquilo com o qual o seu coração se comove e eu acho essa frase linda e eu acho que isso deve ser algo que deve estar mais constante na oração de cada cristão quebranta o meu coração para aquelas coisas que comovem o teu coração porque a gente costuma a se quebrantar ou a ter dó de ah eu tenho dó do meu cachorro que está sofrendo aqui mas eu não tenho dó daquela pessoa que está perdida que está morrendo que está morrendo sem Jesus porque ah não porque eu não tenho problema das decisões que ele tomou não fui eu que escolhi deixar minha família para estar vivendo na rua não fui eu que escolhi escolhi ir no mundo ali das drogas e por isso eu falo a gente precisa orar e pedir essa perspectiva do céu porque a gente canta tanto eu quero amar como você ama eu quero ver as coisas como você vê mas é fácil cantar ah e ignorar na realidade então é isso que Cristo faz ele muda a perspectiva de como a gente vê as coisas e é interessante que comparado essa grandeza de Cristo ele não fala que as coisas que ah ou melhor ele fala não apenas que ele está considerando tudo isso como perda mas ele considera isso ele considera tudo isso como esterco o que é esterco esterco literalmente era algo sem nenhum valor ele não está falando algo que pode ser usado como adubo ele não está falando algo que pode ser utilizado como biogás ele se refere essa palavra a uma palavra algo que é um refugio algo que não vai ser utilizado de forma alguma então ele considera tudo isso sem valor por quê porque o padrão que ele está olhando é o padrão de conhecer a Cristo e aquilo que é o conhecer a Cristo aquilo que ele traz aquilo que traz o nosso conhecimento de Cristo só me perdi me perdi aqui no negócio e ele fala sobre não apenas considera isso como esterco para poder ganhar Cristo mas fala e ser encontrado nele não tendo minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus o poder da sua ressurreição e aí ele segue falando sobre sofrimento e tudo mais então ele fala sobre como que essa justiça que provém de atos de justiça própria ela é insuficiente ele considera tudo isso como esterco como sem valor comparado a quê? comparado àquilo que Cristo fez por mim comparado não aos meus atos de justiça mas aos atos de Cristo aquilo que pode realmente nos justificar então ele está trazendo a ideia de que realmente importa é conhecer a Cristo porque é Cristo quem pode me justificar é Cristo quem pode me purificar é Cristo quem pode me tornar justo diante de Deus e é incrível pelo menos pra mim eu acho isso incrível porque ele fala que isso não apenas nos dá salvação que já seria algo incrível imagina que simplesmente que o que Cristo fez me dá salvação que é eu vou poder morar por toda a eternidade no céu sem sofrimento sem tristeza sem problemas sem pecado sem nada mais que vai me atrapalhar isso já seria incrível mas ele acrescentar algo mais isso nos permite conhecer a Cristo e é isso que a Bíblia traduz como a vida eterna se vocês lembrarem lá de João 17 a definição da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste a quem Deus enviou a vida eterna ela começa agora a partir do momento que a gente conhece a Cristo e Paulo está comparando a tudo isso essa oportunidade que nós temos todas as obras todo o status toda a perfeição no padrão humano que ele tem isso é considerado como nada como algo sem valor comparado àquilo que Cristo fez a justiça que provém de Deus mediante a fé a gente estou até com a camisa do retiro mas o Conrad ele ensinou no retiro Efésios 2 nós somos salvos pela graça mediante a fé isso não vem de nós isso é um dom de Deus então a gente é salvo pela graça por meio da fé através do que Jesus Cristo fez e é isso que Paulo está trazendo nesse capítulo e ele fala que através disso nós vamos nos tornarmos como ele em sua morte a palavra no grego aqui é ser conformados à morte de Cristo conformar nada mais é do que ser moldado e o que é ser moldado na morte de Cristo o Matt falou sobre estava falando sobre isso na semana passada sobre como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz e relacionando isso também como a gente deve servir e quando fala ser obediente até a morte ou servir até a morte a ideia é que enquanto eu viver eu vou estar servindo enquanto eu viver eu vou estar obedecendo e é esse o exemplo se a gente vai se tornar como Jesus a gente vai se tornar obedientes até o fim a gente vai se tornar servos até o fim e tudo isso vem através da obra de Cristo e aí só uma citação antes da gente estar avançando para a próxima etapa Spurgeon ele resume o que Paulo diz da seguinte maneira Paulo ele renega a justiça própria tão fervorosamente como outros homens renegam seus pecados e ele valoriza tremendamente a justiça que Cristo operou por nós que se torna nossa pela fé então o exemplo que Paulo nos dá é a gente não deve viver de acordo com as nossas próprias ações e achar que isso vai justificar a gente a gente deve olhar para aquilo que Cristo fez receber por graça por meio da fé de graça por meio da fé aquilo que Cristo fez porque é isso que pode nos justificar e é isso que nos torna justos santos diante de Deus no céu Deus fala o santo para estar diante dele é sem pecado e só através da ótica de Jesus só Deus olhando através de Jesus é que nós somos sem pecado pois foi ele que levou os nossos pecados todos eles na cruz e aí dos versos 12 em diante Paulo vai dar a próxima ideia de correr para o alvo então dos versos 12 até o 16 só um adendo antes disso como eu estava falando Paulo fala sobre essa maravilha e essa oportunidade que nós temos de estar conhecendo a Cristo e não tem como não lembrar que essa palavra conhecer aqui é aquela palavra que Paulo ama utilizar no novo testamento que é o grego ginosko que não fala de você saber sobre algo apenas fala de você ter um conhecimento adquirido por experiência conhecimento adquirido por experiência quer dizer o que Paulo fala que a gente não apenas tem a salvação esse presente maravilhoso mas nós temos a oportunidade de conhecer Cristo pessoalmente ter um relacionamento pessoal com ele e nós cremos num Deus trino Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo e a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus pessoal nós podemos nos relacionar com Deus Pai com Deus Filho com Deus Espírito Santo e obviamente em qualquer relacionamento é uma via de mão dupla o mais incrível é que Deus quer se relacionar com a gente ele já deu o passo ele nos amou primeiro ele está disposto o que basta a gente se esforçar no sentido de que se eu quero conversar com alguém eu tenho que arranjar tempo para conversar com essa pessoa se eu quero encontrar com um amigo num café eu preciso arranjar tempo me deslocar e ir no café encontrar com esse amigo se Deus ele está à disposição de braços abertos nos esperando nós precisamos também encontrar esse tempo encontrar tempo através da nossa vida devocional orando lendo a palavra meditando louvando ele requer uma parte nossa nisso ele está pronto esperando a gente precisa também estar de coração aberto para estar se relacionando porque nenhum relacionamento parte só de uma pessoa relacionamento sempre precisa de duas pessoas Deus fez toda a parte dele a gente só precisa estar se relacionando com ele e aí Paulo vai falar agora sobre a importância da gente estar correndo para o alvo dos versos 12 ao 16 Paulo diz assim não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus irmãos eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus lhes esclarecerá tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos Paulo vai começar a utilizar uma linguagem esportiva aqui que é a linguagem da corrida então ele fala quando ele fala de prosseguir ele está falando literalmente de correr então nós precisamos correr para um alvo qual é esse alvo esse alvo é o próprio Cristo e o chamado que ele nos dá então ele fala que ele está correndo ele fala assim eu ainda não alcancei eu ainda não alcancei essa maturidade no sentido de que o chamado de Paulo ainda não tinha terminado o ministério de Paulo ainda não tinha terminado ele ainda estava correndo estava muito perto do fim da carreira do fim da corrida mas ele fala não terminou e o que é interessante numa corrida você pode estar extremamente cansado mas quando você vê a linha final isso vai te motivar é tipo os kenianos na São Silvestre estão lá de boa de boa de repente quando vai chegando perto do final viram usem bolt disparam deixam a brasileirada toda para trás todo mundo que estava no pelotão ali e correm em busca do que? em busca do prêmio em busca do alvo então Paulo está falando nós temos o nosso alvo nosso alvo é Cristo o que a gente precisa fazer? a gente precisa correr a gente precisa estar correndo para esse alvo e a ideia é que assim como a gente viu antes enquanto a gente viver a gente está nessa corrida para o alvo como o Matt falou sirva enquanto você viver a gente obedece também enquanto a gente vive e a gente corre em direção a Cristo enquanto a gente está vivendo e o prêmio eu acho incrível porque ele fala para estar recebendo o prêmio a gente até canta naquela canção Senhor te quero prosseguindo para o alvo eu vou a coroa conquistar vou lutando nada pode me impedir eu vou prosseguir eu quero conhecer-te mais o prêmio é o conhecimento de Cristo esse relacionamento pessoal que Cristo obviamente junto com esse prêmio Cristo ele é tão bondoso ele é tão maravilhoso que ele nos abençoa de diversas outras maneiras eu acho que qualquer um aqui pode parar e pensar um pouco em todas as bênçãos que Cristo nos dá e mais do que isso como isso é realmente uma misericórdia porque essas bênçãos a gente não merecia a gente é teimoso a gente é arrogante e mesmo assim ele nos abençoa de diferentes formas como a gente falou inicialmente a gente pode se alegrar em situações difíceis no Senhor lembrando que ele está conosco lembrando que ele cuida da gente e é incrível a gente ver essa bênção já que é isso estamos em momentos difíceis em momentos complicados muitas vezes consequência dos nossos próprios pecados e você vê a graça a misericórdia de Cristo cuidando da gente e nos recompensando mas nada é melhor do que Cristo como a recompensa em si mesmo quando a gente pensa que a gente recebe o nosso Deus criador a gente recebe a oportunidade de ter esse relacionamento pessoal com ele que começa aqui e que vai perdurar por toda a eternidade a gente falou sobre isso no retiro como a gente pode conhecer algo que excede conhecimento só por toda a eternidade e é isso que a gente vai ter com Cristo e o que ele fala eu corro mas muitas vezes tem obstáculos na minha corrida e o que eu faço eu deixo essas coisas para trás e é interessante que essas coisas que a gente pode deixar para trás elas podem ser muitas vezes coisas ruins pecados traumas dificuldades problemas às vezes eu vou dizer que sempre antes de estar ensinando aqui eu tenho aquele meu momento de autocomiseração com Deus no qual Deus tipo quem sou eu para estar falando a tua palavra tipo eu olho eu sono meu coração eu me vejo eu falo Deus tipo quem sou eu para estar aqui e eu acho que isso acaba muitas vezes refletindo na vida de vários cristãos em várias coisas Deus mas você quer me usar para fazer isso você quer me usar nessa parte do seu ministério mas eu que tenho problema com isso eu que tenho dificuldades eu que não leio a tua palavra que esqueço de orar eu que não gosto de estar no coletivo louvando ali o senhor ainda quer me usar e isso nada me vem à cabeça mais do que graça como Deus pode usar pessoas imperfeitas que é o que Paulo diz mesmo ele fala todo esse meu padrão é perda eu não chego no padrão de Cristo eu sou imperfeito perante Deus para isso mas ele usa Paulo era um perseguidor Davi mesmo em meio a todos os pecados seja em relação a adultério a assassinato em relação ao senso no qual ele não confiou em Deus ele ainda é chamado de homem segundo o coração de Deus porque Deus não vê a aparência mas Deus vê o coração então é incrível lembrar que Deus sabia quem você era e ele sabia onde ele estava se metendo quando ele escolheu você então ele sabia dos seus pecados das suas falhas das suas dificuldades sabia dos seus defeitos das suas qualidades quando ele escolheu você e principalmente pensando nas coisas ruins que vem na cabeça sobre a gente ele escolheu você mesmo assim ele te amou mesmo assim ele te ama mesmo assim ele morreu na cruz por você ele esquece dos seus pecados ele joga esses pecados no fundo do mar ele esquece disso se ele esquece quem somos nós para ficar trazendo isso à tona e questionando Deus cada vez que ele nos pede algo jogando o nosso passado ah Deus mas eu sou tão imperfeito para ser usado na tua obra se você é uma dessas pessoas que às vezes não serve a Deus não está servindo por causa ah eu tenho um passado ah eu tenho dificuldade lembre que Deus sabia onde ele estava se metendo quando ele te escolheu e quando ele te chamou ele te ama mesmo assim ele te chama mesmo assim e ele vai te transformar ah de acordo com a vontade dele então ele fala eu vou deixar essas coisas para trás e eu vou prosseguir para o alvo eu vou prosseguir para a minha meta a minha meta que é a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus o prêmio que é o próprio Cristo e aí ele fala que todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma em outras palavras ele fala que nós como cristãos maduros devemos olhar as coisas dessa forma eu não vou lidar com o meu passado eu não vou deixar que isso atrapalhe a minha caminhada para Cristo mas também eu não vou viver das minhas experiências passadas porque muitas vezes a gente se acomoda em Deus eu fiz isso na minha juventude Deus eu sirvo você de tanto isso falando sobre mim ah Deus mas eu comecei a dar aula em escola dominical aos 12 anos eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes aos meus 15 anos antes dos meus 30 eu já era pastor antes disso e vou colocando beleza eu acho que já fiz bastante coisa eu já servi em campanha de Inguis Kids eu evangelizei lá no Paraguai eu acho que eu posso me aposentar da minha caminhada cristã não o Matt gosta de citar filmes mais cultos filmes mais chiques eu prefiro animações uma das animações que eu não lembro nada do que acontece mas uma frase que me marca é animações incríveis tem uma cena que a Edna que é a mulher que fazia uniformes ela fala assim quem vive de passado é museu e a ideia é que beleza Deus te usou no passado glória a Deus vamos se alegrar em Deus por isso mas sirva enquanto você vai viver obedeça enquanto você viver se você foi usar no passado ótimo Deus quer te usar muito mais agora no presente então não viva de experiências passadas então a ideia vou deixar não importa se a coisa é boa se a coisa é ruim vou deixar pra trás e vou prosseguir pro alvo que é Cristo eu quero conhecer a Cristo eu quero fazê-lo conhecido que é cumprir o meu chamado o meu chamado a vocação de Paulo eu quero que todos conheçam a Cristo porque quando você tem algo muito bom você não contém pra você você quer compartilhar aquilo quando você recebe uma notícia muito boa você quer compartilhar as boas novas e isso é evangelho evangelhos são boas novas notícias de tão boas você não consegue guardar pra si você tem que sair falando pra todo mundo quando você tem algo bom é isso que você quer fazer você quer compartilhar com todo mundo e é isso que Paulo tá se referindo aqui e aí ele vai terminar essa ideia nos versículos 17 ao 21 dizendo irmãos sigam unidos irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição seu Deus é o estômago e eles tem orgulho do que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o salvador o Senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados tornando semelhantes ao seu corpo glorioso e Paulo diz então nessa corrida agora o que eu falo pra vocês fazerem vocês acham que a Bíblia fala que nós somos cristãos ou melhor a gente é chamado de cristãos cristãos é pequeno Cristo pessoas que imitam a Cristo o nosso padrão de imitar é Cristo só que o que acontece muita gente fala ah peraí mas Cristo é Deus ele é homem mas ele é Deus ele é perfeito se eu coloco esse padrão esse padrão é muito alto Paulo diz então me imitem eu tenho imitado a Cristo então vocês podem olhar pra minha vida e imitem deixem essas coisas pra trás corram em direção ao alvo considerem todos os status foram como perda diante de Cristo o que realmente importa é Cristo o que realmente importa é conhecer a Cristo e é fazê-lo conhecido diante das pessoas e aí ele vai falar que pode ser que até mesmo no meio da igreja vão ter muitos que se tornam inimigos da cruz por quê? porque a gente não está livre de ter no meio do povo cristão pessoas que como ele disse são cães são falsos mestres que distorcem a palavra e ele diz que ele chora por isso se Paulo se comove por isso uma coisa que me vem à cabeça é muitas vezes a gente tem que parar com aquele com aquela ideia de que simplesmente você joga pra fora aquelas pessoas que não se encaixam no padrão aquelas pessoas que por algum motivo ah, mas essa pessoa está indo por essa linha ela está indo por uma heresia então vou deixá-la de lado Paulo chora e eu acho que parte desse choro é porque tem pessoas que não estão conhecendo a Cristo e muitas vezes você pode ser aquela pessoa que pode estar fazendo Cristo realmente conhecido obviamente pra isso nós precisamos lembrar de estar conhecendo a palavra de estar manejando bem a palavra mas o pouco que a gente sabe muitas vezes ele pode ser passado pra essas pessoas que não entenderam algo muito bem pra aquelas pessoas que acreditam que infelizmente no meio das igrejas cristãs muitas pessoas ainda acreditam que a sua salvação é por aquilo que elas fazem por ser bonzinho por vir à igreja e é isso que Paulo combate e ele termina dizendo que a nossa cidadania é do céu mais uma vez ele vai usar cidadania e eu queria trazer uma frase de um cara que eu gosto muito que é um evangelista e pastor inglês que é o F.B. Meyer ele diz assim em relação a um comentário sobre Filipenses 3 nós somos nós somos cidadãos dos céus que todos os dias saímos da nossa pátria para passar algumas horas na terra aqui é nossa hospedaria nosso verdadeiro lar é lá de lá Jesus vem para completar a obra da salvação dando-nos um corpo como o seu ele termina falando que a gente está de passagem aqui a nossa cidadania a nossa pátria é o céu no fim a obra de Cristo que é perfeita e que nos perdoou os nossos passados pecados presentes e futuros o que ela vai fazer Cristo vai voltar e vai nos dar novos corpos e para terminar eu quero ler uma citação que eu gosto bastante 1 Coríntios 15 52 aos 56 ou melhor eu não vou ler na NVI porque eu gostei da maneira como a NVT traz isso e eu estou sem NVT aqui ele diz assim Paulo ele vai falar para a gente sobre o final de toda a história como termina toda a história e é incrível porque Jesus é aquele que viu o fim da história e diz vai tudo ficar bem vocês podem estar sofrendo agora mas eu li o fim do livro eu sei o fim da história e vai tudo ficar bem e Paulo diz assim em 1 Coríntios 15 versículo 52 56 eu vou ler na NVT acontecerá num instante num piscar de olhos ao som da última trombeta pois quando a última trombeta soar aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre e nós que estivermos vivos também seremos transformados também seremos transformados pois o nosso corpo mortal ou corruptível precisa ser transformado em um corpo imortal ou incorruptível então quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal se cumprirá a passagem das escrituras que diz a morte foi engolida na vitória ó morte onde está sua vitória ó morte onde está o seu aguilhão aguilhão é o ferrão venenoso né o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte e aí ele termina no 57 dizendo mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Cristo Jesus eu amo como ele termina aqui porque ele diz que nós vamos receber um corpo glorioso como o de Cristo um corpo incorruptível isso não é só um corpo que não se deteriora mas é um corpo que não vai estar mais submetido ao pecado a gente não vai precisar mais lidar com o pecado então se por algum motivo você fala peraí a Bíblia diz lá em Romano 6 que o pecado não pode mais me dominar mas eu ainda estou lutando contra o pecado e é tão difícil estar resistindo as tentações ao pecado Deus fala continue firme resista diga não ao pecado como a gente sempre diz para as crianças mas no fim eu vou te dar um novo corpo esse corpo incorruptível que o pecado não pode corromper e você nunca mais vai precisar lidar com isso você não vai mais sofrer você não vai mais ter tristeza dor você não vai ter mais a luta contra o pecado e quando eu vejo isso eu só posso dizer aleluia glória a Deus e o que importa é conhecer a Cristo ele é o nosso alvo e ele é tão maravilhoso que ele não só nos dá salvação ele não só nos permite conhecê-lo e continuar conhecendo ele por toda a eternidade que é aquele de quem todas as bênçãos fluem aquele de quem todo o amor vem mas ele vai nos tornar como ele e a gente todo esse problema todos os problemas que a gente tem toda a nossa luta que a gente tem a gente não vai mais precisar lidar com isso a gente vai dizer simplesmente glória a Deus vou conhecer a Cristo e conhecer por toda a eternidade Deus eu quero te louvar Senhor e te agradecer porque o Senhor é bom e te agradecer porque nós podemos nos alegrar no Senhor independente da situação o Senhor o Senhor é Emmanuel e está conosco em cada uma das situações e Pai que nós possamos responder ao Senhor Deus com alegria celebrando ao Senhor pela oportunidade que nós temos de te conhecer e de te fazer conhecido obrigado Deus que embora a gente tenha problemas agora e dificuldades e até mesmo a gente esteja com problemas na nossa luta contra o pecado vai chegar um dia que o Senhor vai nos dar um corpo restaurado e glorioso e que nós não vamos precisar mais nos preocupar com isso obrigado porque não depende do nosso esforço próprio mas daquilo que você fez porque só você mesmo poderia fazer isso por nós nós te louvamos e te agradecemos Senhor Jesus em teu nome amém